Hoje é dia de amor exigente e amor exigente nos ensina a ter qualidade de vida. Eu amo esse programa que está espalhado por todo o Brasil e até em alguns lugares da América Latina. São grupos de autoimutua ajuda com reuniões semanais, duas horinhas, duas horinhas por semana e uma diferença enorme na vida de cada um. É um grupo que começou cuidando de pais responsáveis por dependentes químicos, mas que hoje tem grupo de prevenção, grupo de sobriedade com dependentes químicos e o grupo de sempre é tempo com pessoas mais velhas que também precisam de qualidade de vida. A gente não quer que você fique só, ao contrário, você vai ser agregado ao amor exigente e vai descobrir que sempre é tempo de ser feliz. E hoje eu recebo duas pessoas muito queridas e com muita alegria. A dona Mara Silvia Carvalho de Menezes, que é presidente do Conselho Deliberativo de Amor Exigente e a Silvana Aparecida Celane Gerb, que é psicóloga especialista em dependência química nas mulheres acima de 50 anos. Dona Mara, que saudade que está com você. Você está muito bem-vinda, viu? Obrigada. É uma alegria te receber. Obrigada. E Silvana, que prazer recebê-la também e poder falar desse assunto que é tão importante. Então eu vou pedir para que vocês sentem ali no sofazinho. Eu vou sentar nessa poltrona. A gente está de poltrona nova, né? De casa nova. Ah, mas que lugar mais bonito. É gostoso, né? Dar uma renovada. De novo. Está tão alegre. Aliás, eu sempre falo para as minhas meninas em casa também darem uma renovada. Às vezes é um vasinho com uma flor que você colheu no quintal, mas que já traz um colorido diferente, né? É verdade. E brilhar a casa da gente é muito gostoso, né? E aqui, de certa forma, é sua casa também. Aqui é a nossa casa, né? É minha casa. Mas, assim, somos todos participantes dela e sem você que está em casa, sem os nossos convidados, essa casa nem existiria. Então é nossa. Ficaria vazia, né, Cláudia? Dona Mara, falar de sempre é tempo, falar de maioridade é importantíssimo, né? A gente tem estimativas aí que em 2050 a gente vai ter uma população idosa de quantos pessoas? 64 milhões de brasileiros maiores de 60 anos. E, sabe, às vezes eu fico pensando, tem tanto jovem que acha que velho é feio, velho fica meio de longe de velho, mas você vai chegar lá. Daqui a pouquinho é a sua vez de ser velho. E a senhora falou bem, é daqui a pouquinho, porque a vida é assim, ó, é um estalo. De repente a gente olha e fala, ué, né? Eu já estou com essa idade toda? Em 2050 o mundo terá 2 bilhões de pessoas idosas. 2 bilhões. Bom, faz parte e ainda bem, né? Isso significa que a gente está vivendo. Agora, não é porque está idoso que deixa-se de viver. Ao contrário, vamos cuidar disso. Isso é uma preocupação hoje que os psicólogos já têm, né? É, cada vez mais, né, com a população envelhecendo, a gente tem a necessidade de uma qualidade de vida maior para as pessoas da maior idade, né? E isso é possível, isso está sendo feito, né? A gente percebe o movimento de mostrar o quanto a terceira idade é um período da vida que tem muito potencial, muito significado e que a gente pode contribuir cada vez mais para essa sociedade, né, para todos e unidos junto às crianças, aos jovens, nós, as pessoas mais velhas, da terceira idade, que elas possam viver com grande qualidade, passando toda a sabedoria que elas têm. Isso é importante. Mancha, aí você vê, existe um movimento hoje, tanto dos psicólogos, dos médicos, das ONGs, das instituições, em acolher o idoso. Agora, eu falei ainda na palavra do dia, aquela palavra cautelaivos a si mesmos, quer dizer, a gente precisa ter uma preocupação com a gente. Então, hoje, o meu chamado para você que é idoso, para você que é idosa, é da sua responsabilidade, com a sua própria felicidade e com a sua qualidade de vida. Os grupos estão aí, amores, a gente tem um grupo de Sempre é Tempo maravilhoso, mas hoje eu estou aqui para te chamar, para ter um olhar especial para a tua própria vida, porque você faz escolhas a todo tempo. Então, escolha ser feliz. E como é que funcionam esses grupos de Sempre é Tempo, dona Mariana? Olha, sabe como é que é? Eu gostaria de voltar um pouco atrás, Cláudia. Foi assim, nós começamos por conta de avós que eram mães dos netos. Então, essas mulheres tinham uma certa dificuldade de conduzir o neto, de ser firme, de educá-los, porque as crianças estavam morando com elas, eram filhos de dependentes químicos e criados pelas avós. Há muita situação em que as crianças estão na casa dos avós, porque os pais trabalham. Então, é uma preparação para que você saiba deixar marcas positivas nas suas crianças, nos seus netos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muita gente que, após 50 anos, tem a síndrome do ninho vazio. Começa a ficar sem sentido a vida, meio sozinha, os filhos cada um na sua. E aí, as pessoas começam a usar drogas. Bebida e medicamento, não é, Silvana? São os mais comuns. Muitas vezes começam com drogas lícitas, né? A maioria das vezes. Os medicamentos que são vendidos livremente nas farmácias. Isso. E remédio bobo, viu? Assim, tipo Doril, o que mais? Elas tomam cartelas inteiras, quer dizer, a pessoa mais idosa que começa a se tornar dependente. E sabe, Cláudia, acabam ficando doentes. Sim, claro. Por isso é que a gente precisa ter cautela com a gente, precisa ter cuidado com a gente mesmo, né, Silvana? Isso, e precisamos ressignificar muito da nossa vida também. A gente vive numa sociedade muito imediatista, que de repente eu preciso estar bem, eu preciso estar... Bonita. Bonita, jovial. E nós, entrando na terceira idade, vão ocorrer perdas, né? Perdas significativas, como ocorre em qualquer etapa da nossa vida, né? Quando nos tornamos adolescentes, nós sofremos o luto da infância, né? E na terceira idade, ocorrem algumas perdas profissionais, afetivas, aviúveis, alguma doença. Então, tudo isso, né, às vezes a gente vai procurar no medicamento o alívio pra isso tudo. E o que que seria ressignificar a vida? Eu vejo que a gente precisa acolher cada fase nova que chega na nossa vida, porque todas elas trazem ganhos, apesar de perdas. Mas nessa fase especial, já que é o nosso tema, o que que a gente pode olhar e dar significado especial? Eu acredito que o grupo do Sempre é Tempo, ele tem uma preocupação muito grande, nós vivenciarmos a terceira idade com toda a bagagem que a gente já trouxe desde lá da infância. Olhar pra nossa nova idade e ver aquilo que é possível, o que é bom, o que eu posso desenvolver, a mudança de papel. Muitas vezes eu me torno de mãe, eu passo a ser avó. Então, assim, nós juntas, né, estamos cada vez mais trazendo possibilidades de mudar alguns conceitos, né, e mostrar toda a nossa potencialidade. A gente levanta aqui uma bandeira do não preconceito ao idoso, mas pensando em amor exigente, que nós não conseguimos mudar o outro, mas a gente muda a cada um de nós, a si mesmo, é importante a gente entender que nessa terceira idade, nessa maioridade, vem uma carga de serenidade, de sabedoria, né? Isso. Aí, de raízes e valores culturais. Culturais. Você não imagina a força de uma avó sobre os seus netos. Até netos dependentes químicos, uma pesquisa na Inglaterra, mostra a força das avós na recuperação dos avós, tanto avô quanto avó, a força deles, Cláudia, pra tirar o filho do problema, o neto do problema. Então, nós temos que realmente ver o significado da nossa presença no mundo hoje. O que eu posso fazer pelo meu neto? Você está entendendo até a presença de Deus, tão diluída nas coisas da sociedade hoje. Se eu mostro Deus através de mim, fica muito fácil meu neto aceitar e viver isso, Cláudia. Então, quando eu verdadeiramente amo meu neto... Nós vínhamos vindo de Campinas pra cá e a gente viu uma história tão interessante. A história de uma avó que permitia que a neta brincasse do que ela quisesse. Ela pegava as melhores flores do jardim e fazia tortas de flores. Punha pedrinhas e depois enfeitava aquilo com flores. E essa menina hoje reflete sobre a força da presença da avó. E ela compara o amor da avó com o amor de Deus. Que dá o melhor da casa dela, a melhor da comida que ela sabe fazer, a melhor das flores. Enfim, o melhor que ela tem pra que o neto seja feliz e não faz questão que ela pegue a melhor flor do jardim. Então, é como o nosso Senhor nos deu o melhor que ele tinha. Que no nosso conceito de cristão foi Jesus Cristo. Ele nos deu Jesus Cristo. E o melhor que nós temos pros nossos netos. O que é? O que é que você se prepara pra ser pros seus netos? A sua identidade, a sua marca, aquilo que eles nunca mais vão esquecer. Minha avó dizia isso. Minha avó sabia que eu era assim, assim, assim. Então, Cláudia, é nos preparar pra isso. Os outros grupos de idosos que nós temos visto, ensina a abordar, ensina isso e aquilo. Ali, nós vamos cuidar do nosso interior. Vamos ressignificar as nossas vivências, as nossas experiências. E vamos começar, de fato, uma nova fase que a Silvana, no grupo de Campinas, tá nos ajudando a preparar e a espalhar pelo Brasil. Que maravilha. Então, ali tá sendo um laboratório, Silvana. E existe, da mesma forma que em outros grupos de Amor Exigente, o momento da partilha e as avós levam lá as suas questões. Que lindo a gente saber que a gente não para de aprender. A gente só para de aprender quando a gente para de viver. A gente tá vivo. Vamos aprender pra extrair o melhor da vida e entregar o melhor de nós pra vida. Isso é lindo demais. Como é que funciona lá a dinâmica de encontro? A gente tem as duas horas de duração. E assim, a partilha, a espiritualidade, que tem sido muito importante. A gente percebe o quanto é bom pra nós estarmos nesse momento. E assim, como Dona Mara falou, o propósito inicial, né, era colocar assim, dar o apoio pras avós, né, que cuidam desses netos de filhos dependentes. Mas com essa nova experiência, a gente também tá tomando caminhos muito, muito diferentes, né? Muito importantes, né, Silvana? E que a gente tá vendo que é muito produtivo, porque a gente, de repente, tá percebendo não só o cuidar dos nossos netos, como nos cuidarmos, temos um momento de estarmos juntas, de criarmos atividades sociais, de participação, né, juntas e com muitos talentos individuais podendo ser distribuído. Isso é maravilhoso, muito especial. Uma pessoa idosa inserida num grupo, ela já faz toda a diferença, né? Porque é de uma serenidade, de uma sabedoria. E se o grupo é sensível pra essa serenidade, essa sabedoria, acaba contribuindo, valorizando, respeitando e fica tudo mais harmônico, equilibrado, né? Sabe que tem acontecido e que eu tenho ficado encantada com o grupo? É que nós nos tornamos melhores. Às vezes, na velhice, e é muito comum, mulher fica impaciente com o marido, Cláudia, que você não pode fazer ideia. Ele tá meio surdo, ele tá implicante, ele tá falando coisa com coisa, não tá falando coisa com coisa. Eu acho que até a nossa impaciência é você perceber que você tá perdendo aquela pessoa, que ele tá se transformando. Não é mais aquele homem de voz grossa que fala, vira direita e primeiro você vira, depois você pensa porque virou. Enfim, as coisas estão mudando, eles estão ficando frágeis e a gente não aguenta muito isso. E no grupo, tudo isso é conversado, é colocado e nós nos tornamos muito mais pacientes, muito mais compreensivas, muito mais capazes de percebermos o que o outro precisa. Muito mais felizes. Segura aí que eu volto já já. Gente, que coisa maravilhosa e preciosa. Olha, não fique só. Agora eu volto aqui com as minhas duas queridas convidadas, a gente continuar falando. Eu tô realmente encantada com essa possibilidade, eu acho que quem tá em casa também. Só que eu quero ainda chamar a sua atenção, não quero que você fique encantada ou encantado e parado aí, porque a vida é feita de escolhas e de atitudes. Então, existe o grupo? Existe. Vá, né? Não pode falar, não, mas eu não vou, porque já tô desanimada. Não, a gente vence tudo isso. No grupo você vai ter até o estímulo necessário, se for o caso, pra procurar ajuda mesmo de um médico, tratar uma depressão, tratar outra doença que você tá aí carregando nas costas. Enquanto a vida tem que existir, sorriso e brilho nos olhos, né? Não é? E deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que se nós fizermos uma comparação entre os sexos, mulheres têm muito mais condições de abraçarem o envelhecimento do que os homens? É mesmo? Eu tinha a sensação contrária. Não, Cláudia. Diz que na França, no Canadá, os homens envelhecem muito bem, mas no Brasil o homem não se conforma com as perdas, se isola cada vez mais ou perde contato com os amigos, quer ficar em casa, chinelo, pijama, ninguém pode ficar com assim não, viu? Tira o marido da casa, vai no grupo de apoio e começa a ver quanta coisa boa ele tem pra viver, ou junto com a gente, ou verdadeiramente saindo. Não é só dançar, Cláudia. Não, tem que dançar, mas tem que ter conversa com a tua esposa, tem que ter conversa com os teus netos. Tem que passear, tem que programar coisas gostosas pra fazer. Porque na França, você precisa ver como com 100 anos, eles ainda estão correndo e nós aqui já estamos no sofá desde os 60. Bom, com exceção do Padre Haroldo. É verdade. Que esse aí é maravilhoso, né? O Padre Haroldo, não é? Mas sabe que é um exemplo a ser seguido por todos nós. Eu estava no Congresso observando bastante e assim com aquela alegria de viver e impactando simplesmente por estar ali, né? É verdade. A senhora falou ainda há pouco do amor e do jeitinho que a avó pode emprestar, impregnar a família com esse amor. Padre Haroldo é assim, né? É verdade. Que a gente possa realmente ter como exemplo. É um bom exemplo a ser seguido. E sabe, Cláudia, Padre Haroldo hoje praticamente não ouve. Ele tem muita dificuldade de nos ouvir, de manter uma conversação fácil. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo escrevendo, escrevendo coisas lindas e conversando. Uma das pessoas que eu amo muito, ela também está lá meio sozinha, meio isolada. Sabe o que ela resolveu fazer? Tem fotografias do cachorro que as crianças adoram, porque é o cachorro da família. Ela vai fazer a história do cachorro, tirando fotografias do cachorro, desde pequenininho até agora. Na hora que come, na hora que dorme. E contando algumas histórias do relacionamento da família com o cachorro. Até isso nós podemos fazer. Quer dizer, dá significado à nossa vida. A gente tem muita coisa para fazer nessa fase. E mostra para os nossos netos o que era importante para nós. E é tão engraçada as histórias deles, que eles esquecem, que os pais esquecem, que eles passam conosco. Eu, sabe, outro dia eu estava ensinando o meu netinho de três anos a rezar. E eu estava fazendo ele fazer o nome do pai. Nós somos católicos, então, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, amém. E daí ele falou, vovó, acho que você está enganada. É assim, em nome do pai, da mãe, do filho, do Espírito Santo, amém. Não pode falar sem pôr a mãe junto. E a senhora explicou para ele o que era o pai, o filho e o Espírito Santo. Ainda está muito cedo, mas já está começando. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Talvez você em casa fique ouvindo tudo isso e isso pareça uma realidade muito distante. Talvez você já tenha se isolado. E talvez você nem assuma, mas já ficou rabugenta, né? Ou rabugento. E fala, ah, eu não quero, isso não serve para mim, mas está aqui assistindo a Rede Vida. E não é à toa. E não é à toa que a gente está entrando na sua casa para dizer que dá tempo de mudar. Dá tempo de surpreender a família. Os teus netos precisam das suas histórias. Dá tempo de você, não precisa de muito conhecimento não, contar o que aconteceu quando você era pequenininho. Eles têm sede disso, desse vínculo. Hoje a gente vê muito jovem perdido porque não sabe de onde ele vem. Que raiz? De onde que eu sou? Conta. Simplesmente viva. Sai da toca. Não precisa continuar rabugento e rabugenta. Pode sair para voar. Eu sei que é difícil, por isso é que o nosso começo pode ser devagarinho. Pode ser num grupo. Precisa chegar na festa da família sorrindo. Talvez seja difícil, quase que impossível hoje para você. Mas vá para um grupo de apoio. Começa ali. Começa nesse ambiente protegido, de pessoas iguais que não vão te julgar. Porque estão todas no mesmo barco. Todas com as mesmas dificuldades de aceitar que envelheceram. Envelhecer faz parte. Todos nós vamos. E eu sei que não deve ser muito fácil, não. Mas a gente vai tirar de letra juntos. Sozinho a gente está perdido. Não é isso? Olha, outra coisa que eu vejo é nós não precisarmos ter habilidades manuais para estar no nosso grupo. Esse grupo não é para ensinar a abordar, que você não gosta mais. Não é bem isso. É fazer com que você reaprenda a viver nessa nova fase. Silvana, o que você acha que você viu lá no grupo que você achou mais importante? Eu acredito que nesse grupo, o que nos ajuda muito é a gente ter um pertencimento, a gente se conectar. E a gente estar junto cada vez mais buscando a nossa estima. Que muito da terceira idade a gente sofre as perdas emocionais, bio, psicos, sociais. Mas a gente também... E físicas. E físicas. E também, mas temos muito ganho. Né? E eu acho que... Tem alguma história concreta, assim, de alguém que chegou diferente e que de repente já está com uma nova perspectiva de vida? Olha, o que eu sinto muito, assim, quando vejo nesse grupo, é as pessoas que estão participando, colocar. Eu não vejo a hora de chegar o dia para estar aqui com vocês. Para contar aquilo que aconteceu, tanto coisas positivas quanto negativas. É sair de lá com a ideia, com a visão de que nós saímos de lá melhores, satisfeitos e alegres. Esse grupo, ele é separado do grupo normal de amor exigente, que cuida de familiares, dependentes, que inclusive de sobriedade? É um grupo que, em geral, é feito à tarde. Tá. E que dia da semana lá em Campinas? Campinas, às terças-feiras, em Campinas, e à tarde, das 15 às 17 horas. Agora, a gente precisa de mais grupos assim. O Luiz Fernando, que é o vice-presidente da Federação de Amor Exigente... É o presidente. Ele é o presidente, o joio. Desculpa, Luiz Fernando. Ele está mandando uma mensagem aqui, falou que precisamos de orientação para a sensibilização de participantes para a formação de grupos de sempre é tempo. Como é que monta-se um grupo de sempre é tempo? Olha, simplesmente entre em contato conosco através do fale conosco, amorexigente.org.br E nós vamos orientar você para que isso aconteça. Mandamos material que nós já temos, a definição desse grupo. Silvana, na definição, o que você acha que é mais importante? Como é que nós definimos o amor exigente no sempre é tempo? A definição do grupo é um momento, é um encontro onde nós podemos estar dividindo, partilhando, tanto as nossas angústias quanto as nossas alegrias e juntas também procuramos novas formas de viver essa fase da vida, que é a maior idade, descobrindo as coisas boas e positivas que ela tem. E você vai entrar no site amorexigente.org.br para pegar o endereço de Campinas, mas se não tiver perto, ah, eu não sou de Campinas, está longe, você vai entrar nesse mesmo site, você vai a um grupo de Amor Exigente, você vai aprender ali perto do seu grupo como é que você pode fazer um grupo específico de terceira idade. Dona Mara, eu sei que não é o assunto, mas eu tenho muitas participações aqui de pessoas pedindo orientações em relação à dependência química também. Posso fazer algumas dessas colocações? Então eu tenho aqui uma telespectadora que diz, meu marido está internado em uma clínica faz três meses e ficamos sabendo que não é uma enfermeira que está dando a medicação diária e sim um dos internos que está com essa função. Como saber se a clínica segue os procedimentos legais? Estamos com medo de o tratamento não ser eficiente. Eu estou lendo essa primeira pergunta, tem outras, mas eu sei que tem muita gente vivendo o mesmo drama. Será que eu fiz uma boa escolha? Será que essa clínica é boa e é confiável? O que a senhora poderia dizer? Primeiro, ela precisa ver se essa clínica tem pessoas que foram capacitadas. Você não faz ideia o bem que alguém que passou por um processo de uso e de destruição com a droga o quanto ele é capaz de ajudar o outro. Ele precisa treinamento, ele precisa capacitação. Em geral, eles têm. Nós temos a Fibracti que tem cursos lá em Campinas que preparam esses moços para eles irem trabalhar nessas clínicas. Fique tranquila, eu garanto para você que essa pessoa às vezes é mais competente do que um profissional que não conheça a dependência química, que não tenha formação nessa área. Então, Cláudia, diga aos seus telespectadores, procure conhecer a técnica, procure ver as acomodações e a formação deles dentro daquele processo de recuperação. E quem tem um filho, marido, neto internado numa clínica de recuperação ou numa comunidade terapêutica, precisa estar num grupo de apoio. Vá ao amor exigente, você precisa conhecer essa doença. Tem uma telespectadora que diz que a irmã, que hoje tem 66 anos, há uns quase 30 anos, luta com dependência química de um filho e da nora, e agora também com o neto. No caso, essa senhora de 66 anos, ela iria em que grupo? No grupo sempre a tempo ou no grupo de amor exigente? Eu penso que ela poderia ir nos dois. Seriam dois dias por semana. No grupo, para a recuperação do seu filho, da sua nora, do seu neto, ali você vai ver atitudes que fazem com que você tenha força para poder ajudá-los, porque eles precisam de ajuda. Sozinhos eles não vão sair disso, mas eles precisam de alguém que saiba ajudá-los. Porque não adianta você ver o tempo que você está diante desse problema e que sozinha só cresceu, só aumentou. Nós vamos ter que aprender a trabalhar para resgatar nossos filhos. E a segunda coisa, Cláudia, que eu vejo muito importante, é cuidar de você para você saber cuidar deles. Não adianta ela com 76 anos, 66, está muito moça, mas ela precisa estar bem para poder fazer o outro. Todos nós, a gente precisa estar bem para fazer o outro bem. Mas agora para amarrar o assunto, você que sente que estou na maior idade ou estou velha, já sou idosa, não jogue a sua vida fora. Tem muita vida pela frente para viver feliz. Eu só vou terminar fazendo uma consideração de uma telespectadora que fala Boa tarde, Cláudia, parabéns por tudo que você representa para nós. Eu amo demais você, sou guarulhense há 25 anos e acompanho você há uns aninhos. Sabe, não, vamos falar quantos anos para não correr o risco de nos chamarem de velha. Eu tenho 54 anos, uma semana maravilhosa para você. Eu não tenho nenhum medo de ninguém me chamar de velha. Tenho 47 anos com muito orgulho, muita alegria e quero aprender cada vez mais, viver cada vez mais. E quero ficar velhinha aqui do lado de vocês. Ai, que bom. É assim. E a gente tem que levantar mesmo essa bandeira. Eu não tenho essa coisa de a gente falar assim, não conta a idade nunca. Eu gosto de contar, Dona Mária. É verdade. Eu acho que isso tem que ser orgulho para todos nós. E o melhor é que as pessoas olhando a você vão dizer, mas não, não são 47 anos. Eu já estou achando bom acharem, porque a gente tem que levantar a bandeira de que ser velho, ser idoso é bom. Sabe por quê? A pessoa mais velha, mais idosa, ela é mais sabe e mais serena. E eu quero muito que as pessoas vejam essa marca em mim. E eu quero aprender cada vez mais para ficar mais sabe e mais serena. Olha, conte com o grupo de sempre é tempo, viu? Sempre é tempo. Dona Mária, muito obrigada. Obrigada. Eu estava com muitas saudades da senhora aqui, viu? Obrigada. Seja bem-vinda de volta ao nosso meio. Silvana, foi um prazer recebê-la também. A Silvana Celane Gerbe é psicóloga e também está lá no grupo de sempre é tempo em Campinas. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Força fé e alegria. Obrigada. Obrigada.